Quarta-feira de votações no plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Os vereadores apreciaram e aprovaram 29 projetos de lei e de decreto legislativo. O primeiro projeto a ser aprovado, o Tribunal de Contas do Município, reorganiza cargos efetivos das carreiras dos integrantes do TCM e prevê a criação de funções gratificadas para servidores efetivos. De acordo com a Comissão de Justiça e Legislação Participativa da Câmara, o projeto não implica em aumento de despesas, mas em economia na ordem de 3 milhões de reais para os cofres públicos e torna a estrutura melhor organizada. O projeto foi aprovado em segunda votação com emendas, segue para a redação final da Comissão de Administração Pública. Entre os projetos de autoria dos vereadores, segue para a redação final, depois de aprovação de emenda e do substitutivo em segunda votação, o projeto de autoria do vereador Rodrigo Goulart, do PSD, que inclui no calendário oficial de eventos da cidade, a Semana da Gastronomia Japonesa, de 25 de outubro a 1º de novembro. Aprovado em primeira discussão, projeto que institui o Dia Municipal da Black Music. A defesa do Black Music é muito importante. Quem não gosta de Black Music? Todo mundo. Aquele centro de São Paulo está frequentado por várias pessoas, então nós pensamos em fazer o Dia do Black Music. Unifestações, vai ter eventos com o dia, vamos comemorar o dia e vamos fazer eventos. Também segue para o segundo turno, projeto que incentiva a prática da inteligência social. Uma semana a ser realizada anualmente no mês de setembro. Isso aí está baseado num livro que eu li da Luciana Quintão, uma pessoa que eu conheci, muito interessante, e que ela diz assim que uma das razões, que nós temos inteligência para as coisas serem melhores. Você pode estar numa escola, por exemplo, sabendo que você pode fazer o melhor para o seu próximo. Por que a gente não vai atrás da inteligência social, que é uma forma de você melhorar as coisas usando a cabeça? A gente tem capacidade de realmente ter soluções para as coisas. Então essa é a ideia, vamos pensar, vamos pensar nos problemas do dia a dia, vamos ver como melhora a vida de todos. Nós vamos fazer eventos, atividades incentivando a inteligência social. O substitutivo da CCJ do projeto que institui a Semana das Mulheres da Várzea na cidade de São Paulo também foi aprovado em primeiro turno. São dois pontos. O primeiro ponto é que há décadas atrás era proibido as mulheres jogar futebol. E hoje nós temos uma gama de grandes atletas, inclusive na seleção brasileira, que devem nosso respeito, que começaram no futebol de Várzea. O segundo ponto é que o futebol de Várzea reúne famílias. É a cultura, é o lazer, é o esporte, é o acolhimento. Então para a periferia é o espaço que temos no sábado e no domingo para nos divertir, para praticar um esporte e para se reunir com amigos, amigas, enfim. Na verdade o futebol de Várzea, além de ser a nossa raiz cultural e esportiva, também é um espaço importante de lazer que é organizado sempre por mulheres.